Olá meus amigos do YouTube, estou sob a cidade de Caruaru, Brasil, para você conhecer, estou aqui na próxima rodoviária, Deus abençoe vocês, só para você ter a noção, que é a rodoviária, não passei no centro, eu estou de viagem, e quero que você conheça um pouco aqui, os lugares, os trânsitos, é bem movimentado ali, as madrugadas me buscam, sem portar de sol, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, beleza, agora ali merece uma passarela, não percebi, não percebi esse tempo, com alerta aí para os prefeitos da cidade de Caruaru, vamos trabalhar em prol do corpo, mas parabéns aí, as pessoas têm trabalhado, não é bem desenvolvido a cidade, né?